Aqui é o André do Switch em Brasil e no vídeo de hoje é muito triste Eu vou ter que fazer review de um jogo que me entristece Que é o Unifactory 5 Unifactory 5, tá? Se você quiser ver o unboxing da edição Earthmate Edition, tá aqui no canal Saiu essa semana, semana passada, alguma coisa assim, segunda-feira Se você não quiser tomar spoiler, saiu também as primeiras impressões As primeiras impressões eu não falo coisas de história nem nada do tipo Então se você não quiser tomar spoiler, você só quiser saber a minha impressão do jogo Assiste as primeiras impressões, porque lá a minha opinião piorou O jogo já estava ruim e está pior agora Então assim, já dá para ter uma boa ideia do que eu penso do jogo só pelas primeiras impressões, beleza? Assim, primeiro eu vou contar, tá? E eu falei isso nas primeiras impressões também O meu contato com o Unifactory começou no 3DS Com o Unifactory 4 de 3DS Por quê? Porque nunca joguei com o Unifactory antes, tá? Mas eu já havia jogado o Harvest Moon original Que hoje é a Story of Seasons Em vários consoles, no Playstation e etc Eu sabia que era da mesma empresa, eu sabia que tinha uma temática mais ou menos parecida Eu sabia que esse jogo era mais de ação e etc E eu falei, pô, vou dar uma chance, etc, parece legal, tá? Então eu fui lá, comprei a versão de 3DS Nossa, eu me encantei pela versão de 3DS Muito bonita Pro 3DS, assim, uma versão muito, muito, muito bonita Cara, os personagens muito legais, muito interativos A cidade parecia uma coisa mais viva Os cenários muito bem detalhados O cenário 2D, top-down Mas extremamente bem feito Extremamente bem trabalhado Cara, eu fiquei encantado com a qualidade Do Unifactory 4 de 3DS Certo? Tanto que eu comprei a versão do Nintendo Switch Que eu acho que ela não é tão boa Quanto a do 3DS Mas ainda assim é muito boa E quando anunciaram o Unifactory 5 Eu fiquei assim, poxa, vai ser um negócio 3D e etc E tipo, eu fiquei no hype Achando que ia ser um jogo Muito, muito, muito bom Porque, cara A Marvelous não havia me decepcionado tanto ainda Mas quando esse jogo foi anunciado Foi antes do A Story of Seasons Pioneers of Olive e tal Que é outra porcaria, tá? Extremamente mal feito Mas tem o review dele Se você quiser ver, tá? Aquele jogo assim Meu, perderam a mão naquele jogo Mas ok Eu tava falando Beleza, aquele jogo foi ruim Mas, pô Os caras devem estar trabalhando nesse aqui Porque a Unifactory é uma franquia Que já tem um nome A Zelaya e etc A Story of Seasons Embora seja Harvest Moon O nome em Story of Seasons é mais novo Então é mais difícil de emplacar e tal Então, beleza Vamos botar a fé Que esse jogo vai ser diferente, né? Vai ser todo 3D e não sei o que Fiquei no hype Cara, e o jogo é uma pura decepção Assim, claramente é um jogo De uma empresa que não sabe o que tá fazendo É isso Entendeu? É o resumo desse jogo É uma empresa que não sabe o que tá fazendo E aí nasceu esse jogo, tá? Bom, vamos lá Vou começar falando dos gráficos que são Toscos Tosquíssimos Assim Cara, eu falei brincando Pô, me lembra até Sword and Shield, né? Pelo cenário e tal Mas assim, cara Acho que é até pior que o Sword and Shield Por vários motivos, tá? Cara, o Sword and Shield ainda tem um monte de Pokémon Aqui não tem nada Aqui os bichos é tudo igual Os cenários são idênticos A maioria deles só muda a textura Um tem neve, o outro tem deserto e etc Né? Mas os bichos é tudo igual Em todos os lugares do mapa Só mura, tipo a cor e etc E, velho, o jogo trava demais Toda vez que você faz o load de uma área Ou você entra e sai da cidade Dá uns lag absurdos Quando você tá lutando e começa a spawnar bicho Porque tem um portal Dá um pouco de lag também Cara, e o gráfico do jogo é muito ruim, velho É um jogo, assim, vazio Sabe o que é um jogo vazio? Você tem um jogo 3D, tá? E assim Ah, André, pô Mas o Zelda Breath of the Wild também é um jogo vazio e tal E é 3D Então isso não é um problema Não, cara Porque esse jogo é O mapa do Rune Factory 5 é minúsculo É minúsculo É muito pequeno, cara Não dá pra comparar com o Zelda Breath of the Wild Mas a grande diferença é que o Zelda Breath of the Wild Por mais que ele seja vazio A ideia do jogo é isso É um continente que foi destruído por uma calamidade Os povoados moram em pequenos vilarejos E você vê apenas destroços disso ao longo do mapa E é um mapa que não é vazio de verdade Ele dá essa sensação de ser vazio Pra você sentir na pele Essa experiência de você estar numa jornada épica Num lugar que foi completamente destruído Cara O Zelda Breath of the Wild não é vazio Pra todo lugar que você vai tem um monte de coisa Tem shrine, tem templo Tem Tem um estábulo Tem uma vilazinha Tem um destroço Tem alguma ruína O tempo todo tem alguma coisinha no mapa Esse jogo não Esse jogo é vazio Não tem detalhe Não tem textura Não tem nada É um jogo vazio Muito lagado Vários bugs de renderização O tempo todo você tá andando Tem coisa renderizando Porque o jogo não renderiza Mais que um palmo na sua frente Mais uma vez O pessoal não sabe fazer o jogo Justamente porque eles não sabem fazer o jogo Eles não sabem otimizar o jogo E por não saber otimizar o jogo Fica com um monte de problema de renderização Um jogo lagado com bastante frequência E é vazio Você não sabe da onde que esse jogo tá lagando Porque o cenário é vazio É morto Sim, cara O jogo é Não é feio Não vou falar que é feio Mas é Cara É um jogo morto Visualmente morto É isso que dá a sensação Ah Os personagens são maravilhosos de bem feitos As cutscenes em animação Parece aqueles animes japonês De altíssimo nível Tá? Se você pegar só as cutscenes de anime E colocar no Crunchyroll O pessoal vai acreditar que é um anime Feito por um mega estúdio foda De tão Incrível que estão as animações Tá? Mas o resto do jogo É um mundo 3D Abandonado Vazio Sem vida Sem alma Sem nada Assim Desculpa, cara Mas claramente Todo o dinheiro foi pra fazer um dating sim É isso Vamos falar da história História Xoxa Ah, nossa Cheguei aqui Perdi a memória Puta História Show, hein? Nossa senhora Que porra Incrível Ninguém nunca utilizou Essa história antes, né? Pá Cheguei aqui do nada Perdi minha memória Eu tenho que provar pras pessoas dessa vila Que eu sou uma boa pessoa Porra Que puta História fantástica Ninguém usa esse tipo de história, né? Hoje em dia Nossa Aí Você vai lá Vai encontrar os dragão Aí descobrem que você é um Earthmate E bababai Você tem que Acalmar os dragões E um monte de coisinha aleatória aí Eu não vou entrar em muitos detalhes também Pra você não tomar spoiler Mas cara É tipo É tão Sabe? É tão Tão fraca Sabe? Você não tem nada de mais Não tem um desafio de verdade Não tem Não tem um motivo pra você Sabe? Não tem nada ali Te Te Cara Você só quer terminar a história Por terminar mesmo Sabe? Tem um pin No mapa Que é a história Que é um pin vermelho E você fala Ah, quer saber? Vamos atrás de terminar isso aqui logo É isso É por isso que esse jogo tem história Ah, vamos Deixa quieto Só que terminar logo Ninguém liga É isso, cara É assim A história Aleatória Assim, muito fraca O gráfico Péssimo E aí a gameplay É tipo É isso que eu tô falando É assim O dating sim dele Da interação com os personagens De dar o presente Da fala Das animações Em formato de anime Fodástico Mano Muito, 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 muito foda Agora O resto do jogo Esquece Tá? Esquece A batalha Fraca Os itens Fraco As lutas do jogo Fraquíssima Monstro Tosco Tosco A maioria dele tudo igual E etc Não muda nada De uma região pra outra É tudo igual Só aumenta o level Sabe? As lutas Cara Whatever Sabe? Rola pro lado Dá soco até o bicho morrer E acabou É isso Então assim Você tem metade de um jogo Né? Você tem o Dente sim Que tá bom E aí a outra A outra parte do jogo A exploração A história É O Sabe? As lutas A experiência A parte do RPG Esquece Tá? Puta RPG genérico Sem graça Sem nada demais Tá? E aí Quanto que custa Esse jogo Lembrando Tá? Que o Rune Factory 4 Que sempre Entra em promoção Principalmente A versão física Que tem um monte Sobrando E assim O Rune Factory 4 Ele sempre Entra em promoção Tá? Tanto físico Quanto digital É Mas Esse jogo aqui O Rune Factory 5 Beleza? Ele custa Full price Ou seja Ele custa aí Tá bom Vamos colocar aí Quase full price Né? Não chega a ser Full, full price Custa 250 reais No Brasil Tá? E mano O Rune Factory 4 Tá tipo 120 reais No Brasil No Chile Tá 90 Se você tiver Dinheiro pra comprar No Chile Ou no México Tá 110 Mano 120 reais No Brasil Pra você Comprar O Rune Factory 4 E o Rune Factory 5 250 Velho O dobro do preço Desculpa Mas não dá pra entender Porque o 4 É muito melhor Muito melhor Muito melhor Enfim Tá? É Preço Quase full price Vamos pra minha nota Do jogo Minha nota custo-benefício Minha nota pro jogo Tá? Você tem metade de um jogo Você tem um excelente Dating sim E um jogo genérico De RPG Meio merda Com mapa pequeno Sem Sem inspiração Com cenário tosco Mal feito Com vários problemas De renderização Tá? Então a minha nota pro jogo Vai ser um belíssimo 4 Beleza? Por quê? Porque é metade do jogo Então você vai ter metade De uma nota Mas aí não seria 5? Seria 5 Metade da nota 10 É 5 Mas esse jogo Nunca ia receber 10 Então metade de um 8 É 4 Então é isso aí Parabéns pro jogo Nota 4 É Nem de ano passou Mas tudo bem Fica aí a nota 4 pra tu E a minha nota custo-benefício História minúscula 15, 20 horas Acabou o modo história Do jogo O principal Ah, mas ele é igual O Pokémon Legend Arceus Você termina E tem mais história E etc Não acaba o jogo De verdade Ainda tem área Que você abre Depois que você finaliza O trechinho da história E etc Show? Concordo com tudo isso Que você falou Então vamos colocar aí 40 horas e tal Pra você liberar todo o mapa Beleza? Então assim Em termos de gameplay Levando em consideração Que é o jogo infinito Porque você vai dar Em cima das menininhas Ou dos menininhas E etc É ok Sabe? Levar em consideração As horas de gameplay Show Agora Com o Runifactory 4 Custando metade do preço É difícil Assim Passar pano Pra esse preço Tá? Então a minha nota Custo-benefício Vai ser ainda pior Por causa do Runifactory 4 Tá 120 reais Metade do preço Desse jogo Que é muito melhor Então assim A minha nota Custo-benefício Vai ser 3 Porque Desculpa Mas pagar Quase full price Nessa porcaria Não dá pra entender Assim Real Não dá pra entender Vale a pena conhecer Runifactory 5 Se você é fã De Dating Sim Tá? Esses jogos De Dating Simulator Que você dá dano Em cima das meninas E casa E etc E tem filho E tudo mais Se você adora Esse tipo de jogo E tá com saudade Ótimo Pra você Vai funcionar Superman Ignora todo o resto Do jogo Que é inútil Mas faz essa parte Que é muito legal E é isso Eu recomendo Esse jogo Pra você aí Que procura Muito um Dating Simulator Que não tem nada Muito novo Saindo Nas Américas Esse tipo de jogo E você quer um jogo Que você possa comprar No Brasil Que é um Dating Sim E você tem dinheiro Sobrando Compra Runifactory 5 Porque Essa é a única Justificativa Que eu encontrei Pra alguém Querer comprar Esse jogo Você quer Um Dating Sim Com as meninas Do Runifactory É isso Ou os meninos Enfim Não sei Mas É só Esse motivo Pra ter o jogo Só Esse motivo Pra ter o jogo Gente É isso Cara Eu tô decepcionado Eu botava fé Que seria um bom jogo Eu adorei o 4 E esse 5 Assim Me irritou Me deixou irritado De quão fraco Efeito Nas coxas Ele foi Eles colocaram Todo o projeto Pra fazer As menininhas Os menininhos O Dating Sim As animações E etc E pegaram O resto do jogo Que é aquele RPG Que a gente tá acostumado E falou Ah mano Foda-se Que isso Deixa pra lá Tá ligado Faz de qualquer jeito Memo E aí A gente volta É uma empresa Que não sabe O que tá fazendo Você tá fazendo um jogo 3D Que você não faz Primeiro problema Segundo Você não sabe Fazer jogo 3D Logo Você não sabe Otimizar Esse jogo Em 3D Consequência disso Lag E vários bugs E vários problemas De renderização E por aí vai E por Como você não sabe Como o seu jogo Sofre de lag Problemas de renderização E um monte de monstro Igual Porque você não sabe Trabalhar ele direito Você tem um jogo Monótono Repetitivo E que tudo Que você vai fazer Mais causa dor de cabeça Do que diversão Então no final das contas A sua única solução é Faz a história principal O mais rápido possível Pra acabar essa droga logo E depois vai atrás De ficar fazendo Dente sim Dando presente Uhul Vamos crescer o coração E ser feliz Porque é o que sobrou Pra fazer no jogo Então é isso Você tá procurando Um Dente Simulator Talvez você tenha achado um Vou ficando por aqui Valeu, falou, um abraço Até a próxima E fui Tchau, tchau Tchau, tchau